Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo de comprinhas, mas essas são as compras mais fofas de todos os tempos, eu acho, as últimas aqui do canal. Gente, tava louca atrás de alguns acessórios fofinhos já pra usar, vocês sabem que eu sou apaixonada, sério, eu sou assortada assim das coisas fofas. E eu comprei algumas coisas que eu tava precisando e gente do céu, que coisas lindas e maravilhosas da vida, sério. Eu quero começar mostrando pra vocês alguns acessórios que eu comprei, gente, olha isso, eu vou focar que é pra mostrar certinho pra vocês, mas antes, olha isso gente, olha que coisa mais linda da vida, sério. Olha essa tiara, que coisa mais linda, olha, ela é toda trançada e essa é uma das compras fofas que eu comprei. Olha, eu deixei aqui em cima pra poder mostrar pra vocês, gente, tão maravilhosas que elas são. Eu vou começar daqui pra cá, peraí, deixa eu colocar a cadeira aqui. Gente, olhem só essas peças, peraí, olha essas peças que lindas de colocar no cabelo. Olha essa que incrível, gente do céu. Aí eu já tinha essas, eu não lembro se eu tinha mostrado pra vocês, então eu coloquei aqui pra vocês verem, mas essas daqui, ó, não são de compra agora. E essa daqui, só que eu acho que quando eu comprei, eu acho que eu não mostrei pra vocês, então deixa aqui pra mostrar também, ó. Olha que lindas. Então eu vou usar bastante agora. Olha esse, gente, plena, olha, maravilhosa. Comprei esse brinco também. Lembre que eu tô comprando bastante, é... É... Joias banhadas, a ouro, tudo. Gente, tô louca, eu quero fazer uma mini coleção, né? Mas tem algumas bijus que são tão lindas, né? E a gente usa bastante no dia a dia, então eu comprei. Essa, olha que maravilhosa. Comprei essa rosa. Olhem essa daqui, gente, brilhante. Com brilho, amarelo. Gente, olha essa auricola, que maravilhosa. Cara, sério. Ah, esse daqui também, ó. Eu comprei e coloquei as pérolas. Então esse daqui também foi junto com esse, mas acho que eu não tinha mostrado pra vocês. Ai, gente, essas xuxinhas, eu tava louca, já faz muito tempo que eu tava atrás dela e não tava achando. Eu ainda não achei a rosa, eu quero comprar. Mas essas são aquelas xuxinhas que ficam com as orelhinhas pra fora, sabe assim, ó? Que linda. E vamos aos preços, né? Que eu tava esquecendo de contar pra vocês, ó. Esse daqui eu paguei 4 reais. Eu comprei na Moca, em uma lojinha que tem lá. 4 reais. Esses daqui foram 5 reais cada um. Esses daqui, se eu não me engano, eu tinha pagado 7. Foi logo quando tinha saído. Não tem mais o preço, mas eu acho que eu paguei 7 cada um. Esse brinco aqui, ó. Deixa eu ver se tem o preço. Esse não tem, mas eu acho que foi 4 reais esse daqui que eu comprei. Vamos lá. Ah, esse brinco aqui, ó. Esse foi 8, ó. 8 reais. E aí vindo... Gente, não. Olhem esse brinco. Quando eu vi, eu falei, eu quero ele. Eu preciso dele. Olhem que maravilhoso, gente. Sério. Ele é um monte de coração. Ah, não. Gente, sério. Fala se não é a minha cara. Olha que lindo. E esse daqui eu também paguei 8 reais. Fiquei louca quando eu vi ele. Deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês verem. Olha só. Que lindo. E comprei esses daqui. Olha esse que eu acabei de mostrar pra vocês. Que lindo. Ele é todo trançado. Brilhoso. Tá vendo? Dá pra ver o brilho, ó. Gente, ele é maravilhoso. E, claro, né, que eu comprei essa rosinha que eu ainda não tinha a rosa. Comprei, ó. Foi 8 reais também, cada um. Esse daqui eu comprei. Esse daqui foi quanto? Deixa eu ver. 10 reais. Esse daqui é pra colocar pra maquiar, fazer cuidados no rosto e o cabelo não ficar no rosto, sabe? Comprei esses com as orelhonas. Olha que lindo. Comprei esse. Comprei também esses pompons, ó, que eu tava precisando. Comprei branco, rosa. Esses assim, foram 3 reais cada um. E esse daqui foi... Quanto que foi? Esses foram 3 e esse foi 4. Que ele tem o brilhinho. E comprei também, ó, esses daqui, ó. Tá vendo? Que esses daqui também tem as orelhinhas, mas eles são bem curtidos. Então, esse daqui, eu nem sei se eu vou usar mesmo, sabe? Comprei esses daqui, ó, com pérola. E esses daqui foi 4 reais cada um. Mas, ó. Esses daqui. Olha, gente, olha que lindo. E além dessas peças que eu mostrei pra vocês, que eu acho que foram as mais fofas, todos os tempos, olha só. Eu também comprei algumas blusas pelo Mercado Livre, que eu fiquei apaixonada. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei duas dessas daqui, gente, que ela é manguinha bufante. Gente, elas... É muito confortável. Eu acho que vocês já viram até lá no Instagram. Ela tem as manguinhas bufantes. Que elas têm essa estampa, todas de tigre, ó. Tá vendo? Eu comprei essa daqui. Ela é muito elegante, gente. Com uma calça jeans, assim, sabe? Bem marcadinha, bonitinha no corpo. Fica maravilhosa. Eu sempre amo, né, usar... Quando eu tô usando calça, de colocar a blusa por dentro da calça. Eu acho que é um vício que eu tenho. Eu acho muito bonito em mim, assim. Então, eu coloco e me fica maravilhoso, sério. Então, eu comprei essa. Aí, essa daqui eu comprei essa cor. E eu comprei essa daqui também. Que é meio que mostarda, sabe? Então, gente, que charme. Olha isso. Sério. Maravilhoso. E eu comprei pelo Mercado Livre. E foi R$39,90 cada uma. Sério. Foi maravilhoso, assim. Eu realmente... Foi uma das compras também que eu fiquei mais feliz da vida. E ela é igual, tá vendo? A estampa também é dos tigres. Só que eu achei elas de uma elegância total. E agora, a última compra que eu vou mostrar nesse vídeo. Porque tem outras compras também. Depois eu vou mostrar pra vocês. Nessa quarentena, eu tô falando que eu vou comprar apenas o necessário. Mas aí eu vejo... Hum, preciso disso. Hum, preciso daquilo. Mas aí eu dei uma segurada também, né? Vamos com calma. Mais uma das coisas que eu mais tô apaixonada nessas últimas compras. Além dessas que eu mostrei pra vocês. Que é muito fofa. Que eu amo. Olha essa blusa, gente. Olhem essa blusa. Que linda! Ela é toda colorida. Gente, sério. Ela tá o meu xodó. É o meu xodó da minha vida. Olha como ela é linda. Essa daqui eu paguei R$89,00. No Mercado Livre também. E só você jogar lá a blusa colorida que aparece já várias. Mas olhem só que linda. Eu achei ela perfeita. E no corpo fica maravilhosa também, gente. Fica perfeita. Fica... Vocês vão ver no Instagram também. Aqui vai ter vários vídeos que eu vou estar gravando que eu vou estar com essas peças, né? Porque eu já compro e já uso. Não tem essa. Ah, é roupa nova. Não. Eu comprei pra usar mesmo. Então eu comprei hoje. Amanhã eu já tô usando. Eu sou bem dessa, gente. E não tem essa de repetir, não. Eu uso hoje. Numa outra semana eu tô de novo. Noutro dia eu já tô de novo. Porque roupa é pra usar, né, gente? Então vocês vão me ver muito com essas peças. Tem outras peças que eu comprei. Que tá nos vídeos dos looks aqui. Então eu tô amando essas roupas de tricô, tricote. Não sei como que fala. Mas eu acho que principalmente no frio. Gente, em São Paulo faz muito frio. Não sei ainda a cidade onde você mora. Mas é que faz um frio lascado em junho, julho. Então eu tô amando e tô aproveitando bastante esses dois meses pra usar todas as roupas que eu tenho nesse estilo, sabe? Então essas foram as minhas comprinhas mais fofas desse ano. E eu queria compartilhar com vocês. Mostrar. Eu sempre gosto de mostrar tudo pra vocês. Então se vocês gostaram desse vídeo e das dicas, hein? Então, gente, é isso. Joga no Mercado Livre. E assim, você pesquisa. Tipo, joga que nem essa blusa. Blusa colorida e vai aparecer várias. Você vê a loja que tá mais em conta. A mais barata. E é isso. E das bijus, os acessórios também. Aquelas lojinhas de rua, sabe? Que aí você vê que tá com preço barato. Mas também dá uma pesquisada. Porque algumas são preço bem salgadinho, gente. Então se você gostou, curte aqui o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue também nas outras redes sociais. Inclusive no Instagram. Que é arroba lupradocunhablog. Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Nos próximos vlogs. Nos próximos dias, dias da minha vida. Que eu adoro compartilhar com vocês. Um grande beijo da Lu. Tchau, tchau.